oi amigos youtube é tudo bem com vocês vamos lá mediante necessidade minha hoje é resolver fazer esse vídeo é um vídeo simples mas que pode ajudar muita gente aí certo botamos controle aqui porque eu tava testando aqui então os três sacos cheios de controle aqui mas de todas as marcas aqui de dvd som todo jeito e eu procurando um controle e eu não tava conseguindo eu sem tempo de sair para comprar e apesar de eu ter que o controle universal então controle todo jeito aqui mas eu queria um específico mas não tá conseguindo e vá que você na sua casa e três precisando ou dificuldade e isso pode lhe ajudar ou quebrar um galho aí na enquanto você consegue o seu controle ok vou dar umas dicas aqui e como aproveitar o controle ok é que acontece é esse controle universal não é isso aqui pode ser qualquer outro mas essa teclazinha aqui 7 ela é muito importante essa verdezinho aqui ó certo então tem vários controles que tem ela certo tranquilo tem vários controles que tem ela mas muitos também não não tem então você for comprar um controle pode ser qualquer marca qualquer um tô fazendo propaganda desse mas que tem essa funçãozinha aqui porque esse controle aqui ele já serve para muitas tv certo um controle universal já serve para muitas tv mas pode ser que tem algum outro que você não não dê certo e você tem que partir para outras outros mesmo eu vou dar uma dica aqui do que eu sei aqui de alguns controles aqui só mais ou menos aqui rapidinho no vídeo só para ajudar vocês ok vamos lá o controle universal bem simples todo mundo já sabe aqui que você abaixa apertar essa tecla verde apontar para tv aperta a tecla verde e ele vai ele vai funcionar certo é bem simples essa parte você eu quero que você vai fazer você vai só virar ele para tv aperta e segura perto ver seguro por algum momento até parecer a tecla volume certo certo vocês viram aí rapidinho tecla volume certo aí ele já tá configurado certo apertar de novo a tecla volume certo pronto certo já tá funcionando canal qualquer um já tá funcionando é rapidinho então segura por algum tempo aqui certo a tecla aponta para tv mas o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte que vocês podem clonar qualquer um desses 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 controles aqui certo e vou já ensinar para vocês e outra coisa pessoal fazer o teste para o controle está funcionando certo se aperta você ver que o ledzinho dele acende certo mas vocês tem que olhar também na câmera do celular vocês também conseguem ver se esse outro led está funcionando certo que é o led infravermelho tá vendo como ele tá piscando tá acendendo você pegar qualquer um nesse também você vai ver que você tem que estar funcionando o esse led certo o led do infravermelho aqui certo que ele só dá para ver se for no celular olho nu não dá para ver ok então bota na câmera do celular pode ser qualquer celular que ele vai mostrar acendendo ok bem pessoal a outra dica que eu queria mostrar para vocês é que vocês pode pegar é tá buscando na internet os códigos é para vários controles que cada controle desse que você compra ele vem com código para as várias modelos de tv certo e esse controle que é muito bom funciona tv de tubo eu já fiz o teste de clonagem no o teste de clonagem já no tv de led cd funciona certo é smart tranquilo que a gente faz pessoal a gente só mira o porque tem um outro controle desse vou fazer aqui rápido só para vocês verem vocês fazer com isso aqui mesmo pronto fica mais simples já que tá aqui vocês miram um para o outro certo enquanto vocês apertam o o liga desse aqui você aperta o sete aqui segura apontando um para o outro certo o ledzinho aqui apontando um para o outro ok apontando um para o outro aperto esse aqui o set e segura não nesse controle pode ser qualquer outro mas que tem esse botãozinho 7 que ele é o que faz esse procedimento certo então aperta ele aqui segura certo e aperta o liga desse aqui então aperta esse e esse aqui certo e deixa aí por alguns segundosinho rapidinho clona se não funcionar tenta outras teclas certo mas no meu com esse ok aqui já funcionou tem que ter duas vezes já clonou rapidinho clona ok então então seja esse controle aqui vai copiar todas as funções que tem nesse ok rapidinho copia então isso aqui já pode até guardar utilizar isso que são baratinhos esse controle certo e aí serve para qualquer um certo pode clonar outro e por aí por diante certo na internet tem muitos códigos para várias tvs certo então essa é a dica pessoal e para você usar esse controle resumindo aqui você vai apertar essa apontar para a tv segurar até aparecer o botão volume outra outra dica é fazer essa clonagem né apertando o botão e utilizar aqui o botão 7 apertado e utilizar esse outro apertado aqui faz a clonagem e buscar os códigos vindo na internet caso você queira certo e geralmente ele vai dizer claro em vários códigos e buscar código para controle remoto acho que aparece meio mundo de códigos ok pessoal obrigado aí a ideia aqui é é ajudar certo alguns colegas os técnicos acho que não precisa mais e alguns amiguinhos aí usuário tem uma necessidade aí ok amigão fica com deus aí tudo de bom para vocês espero ter ajudado um abraço